Salve, salve, família! R1517Beat na vórmula que eles ficam aqui nos colocando se é pá, que é uma reação... Correto, meu fã? Minha fã. Certo? Danzinho, bagulho aí. Chama a vinheta e vamos que vamos. Pera aí. Eu preciso apertar um botões aqui. Danzinho aí eu ia trazer ontem, mas porra, tava foda, né? Então, não deu. Mas vocês viram que saiu o AmigaRap, saiu o bagulho ali. E saiu um freestylezinho. Bom, mano, vocês viram. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver. Certo? E deixa vinheta e vamos que vamos. Tá enrolando pra caralho. Antes do play, tá ligado como é que eu acho que é? Mas deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa a porra do bar da aula. Me segue na rede social que tá aparecendo no seu YouTube cada dia. Seja um meio de respeito a todo mundo. Igual o fortalece o amigo que tiver precisando o mesmo possível. Liga na descrição o mesmo drop aí. Tabaquinho, aquele remix gostosinho, tá aí toda a plataforma digitais. Passo feedback lá na novidade. E vamos que virei, vamos que virei ano. Let's go, let's get it popping. Bang. Só que esse mic tá meio longe, velho. Yeah. Agora sim, né? Ou não. Ai, Chansky, solta o pitch. É. 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 Engraçadinho, mas a wave tá maneirinho, o beat é da hora, porradão, pegadão. Eu sou bom, mas eu não é gol, não é gol, chegou, eu sou um monstro, já falei não, tô brincando, o que pegou, vocês não vão confiar, vocês não fiaram, eu confio, eu não preciso me preocupar. Um palhaço engraçado vai ficar na esquina fazendo uma cena, tudo é palhaço engraçado, vai vir aqui nada, isso é consequência, toda pessoa do lado tá afim de ter alguém pra resolver o problema. De nem eu, eu tenho os dois lados, você e por isso eu tô a rede do esquema, a rica vai lá se chegou, dando risada. A rica que sabe no joke na mão, é louco, 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 é louco. Beatzinho amanhã, e olha, mano. É Tchusky, solta aquela Tchusky. Porra Tchusky, solta aquela Tchusky. Porra. Sonzinho é maneiro, mano. Sei lá, é porque eu não peguei referência de nada dali, mano. Mas, não sei se é um anime de palhaço. A vibe do som tá maneirinho, tá ligado? É, a letra aqui não sei lá, porque eu não sei referência mesmo, mano, sei lá. Tem alguns bagulho ali que dá pra entender, mas não sei se é referência certa, entendeu? Mas a vibe, vamos ver a vibe, né? Porque a reação aqui é mais pra isso, então... Mano, o beat é maneiro, tá ligado? É violinha, banjo, bandolim, sei lá, um instrumento, tipo, aquele bagulho japonês, sei lá, mano. De corda. É maneiro, tá ligado? O beat tá bonito. As melodias que ele faz, tá ligado? Os melismas, os falsetes, tá ligado? O flambuzinho que ele vem, a wave que ele traz, é maneiro, pô. A vibe tá legal, tá ligado? Eu só não entendi muito da reverência, mas fora isso, mano. Ah, galera do Explica, se puderem, chama aí, é isso, mano. Valeu? Feedback, background, galera que gosta de comentar e botar texto, por favor, se fica à vontade pra me explicar sobre esse anime ou sobre a referência da música direitinho, pra me entender melhor. Mas a wave tá maneira, mano. Mix Master não tem que falar muito, nem fico entrando muito nesse detalhe, mas também o menor sempre traz na máxima, na qualidade. Fé, comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu trago na próxima vez aí, deixa o like. Se inscreve se não for inscrito pra não bater 20k quando não vai ser metinho. Iluminação parece que estamos melhores, graças a Deus, então acho que sim. Fé, e é isso, mano. Fé, faço feedback lá, fala que tu veio pelo react também. Tem o meu último drop, é um remixinho, tá ligado? Já tá em todas as plataformas digitais. É um somzinho que eu fiz comemoração aqui pros 12k inscritos. E vamos agora pra meta dos 20k, né? A gente vai comemorando as submetinhas assim, mas a meta principal mesmo é 20k, até o final do ano. Não sei se a gente vai conseguir não, mas a gente, porra, tenta, não custa nada tentar, né, mano. Esperança é a última que morde. Pegou a visão? E é isso, mano. Deus abençoe o teu corre, deixa o comentário aí que você quer que eu traga. Seja o meio de refeito do nome do igual, fortaleza o momento de avisar no vídeo do possível. Match Master. Vamos que vamos. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima. Beba água, né, porque é muito partente. Tamo junto, família. E se inscreve. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL